O fim de semana em Confresa foram registradas 10 ocorrências na 27ª Companhia da Polícia Militar A gente sempre vem acompanhando o excesso do álcool Vem sempre agregando esse tipo de ocorrência, principalmente a Maria da Penha E a questão de perturbação do sossego público Isso aí é ocorrência recorrente do final de semana nosso aqui em Confresa A Polícia Militar vai continuar fazendo o seu trabalho, as operações para poder acalmar esse exame dessas pessoas Sim, a gente tem intensificado mais o trabalho aqui, através da atividade delegada Colocando mais viaturas de serviço, apoio da força tática Mas infelizmente não tem como estar cobrindo todos os lugares ao mesmo tempo Mas mesmo assim estamos em cima, estamos trabalhando e dando uma resposta para a sociedade Colocando mais viaturas de serviço, apoio da força tática